E nós vamos ver amanhã, talvez, um ambiente que comece a tentar levantar o anímico do grupo pra chegar no domingo com todo o ambiente pra tentar vencer o jogo. É impressionante como tu acha coisa positiva em tudo no Grêmio, Sander. Tudo pra ti no Grêmio é positivo. O Michael foi demitido. Nós vamos ganhar domingo. O Michael foi demitido. Segunda-feira tu vai estar sentado aqui. Ele sempre acha um pouco positivo. César, deixa eu falar um negócio agora com toda a franqueza. Essa tua passada de pano na saída do Michael é um negócio... Histórico. É histórico. Vamos falar a verdade aqui. Eu acho que ele fez uma boa leitura, Sander. O lado bom da demora. Acho que foi uma boa leitura. Fez uma leitura que nem a Geraldo Grêmio fez. Vamos falar a verdade. O Michael foi demitido. O Grêmio mandou embora o Michael. Porque ele tava criando um monte de problemas dentro do vestiário. E esse é o fato. Porque o Michael foi expulso de forma juvenil contra o Corinthians. Não aceitou a cobrança do Filipão. Que fez recobranças no gestual. Não sei o que eles disseram. Mas é óbvio que o Filipão ali não perguntou qual é a lista do rancho do Michael no final de semana. Não, óbvio que o Filipão... Escuta aqui, meu. E agora? Como é que eu fico? Um a menos, faltando 10, 15 minutos de jogo. Depois o Michael foi cobrado pela direção no vestiário. Não reagiu bem. E aí veio a decisão de rescindir o contrato de forma abrupta, surpreendente e inesperada. O que vai acontecer lá amanhã é um circo. Esta é que é a verdade. E o Michael merece o circo. O Michael merece. O Grêmio merece. Mas é um circo. Vamos sair abraçado. Vamos chorar. Vamos olhar para a história. Mas o que aconteceu é isso. O Michael foi demitido. Essa grandeza eu quero elogiar na direção do Grêmio. O Michael foi dispensado pelo Grêmio. Mas aí eu acho que tu... Pô, brilhante, Meneghete. Brilhante como poucas vezes tu foi nesse programa. Vai deixar o JB elogiar o Meneghete assim? Não, mas eu tô gostando. Tão escandalosamente. Não, eu tô gostando. Achei bom. O Michael merece o circo. Olha, eu acho que tu... Se eu fosse tu hoje açaia do programa agora... Tu não vai fazer... Não, não, não. Não é verdade. Teve uma ironia? Tu não vai fazer uma frase tão perfeita como essa. Porque a grande real é essa. Aconteceu com o Michael, na minha visão, fazendo a leitura de tudo que aconteceu, o mesmo que aconteceu com o D'Alessandro. E eu já tinha te cantado a pedra. Michael está passando por um processo de d'Alessandrização, que era o cara tá irritado porque não consegue mais ser o jogador de antes e aí dá piti fora de campo. O D'Alessandro deu piti e o Michael, desculpa, eu adoro... Cara, eu sou completamente... Sou fã zoca do Michael, mais apaixonado por ele. Só que dentro e fora de campo... Cuidado com o fã zoca aqui. É tenso. Nesse estúdio aqui, principalmente. Cuidado. Alguém vai ser demitido. Aí, a questão é a seguinte, ó. Eu realmente gosto dele dentro e fora de campo, um cara excepcional conosco. Mas era real. A gente tava vendo, o Michael tava comprometendo em alguns momentos, tava dando alguns xilixos. Eu preciso falar isso. Então, a saída dele, ela acaba acontecendo por isso. Tem uma justificativa do bastidor que ele tava, assim, passando no ponto e a direção teve seus motivos. Mas aí eu vou nesse ponto. O Michael merece esse teatro. Ele merece receber placa, ele merece receber camisa, ele merece que o presidente... Até o paninho do César ele merece. Porque quem demitiu ele foi o presidente, César. Desculpa, o presidente... O Michael agradeceu o presidente, mas o presidente ele emitiu ele. O presidente manda em tudo. O presidente manda em tudo. Então, o presidente também demitiu o Michael. Então, assim, quando ele agradece o presidente, o Michael tá sendo... Tá tendo grandeza, como sempre teve, de agradecer o clube, agradecer a instituição e o presidente que lhe ajudou lá atrás, mas que agora tá lhe demitindo. Essa página da história do Michael não pode superar tudo que ele fez. É óbvio. Passado uma semana, eu tenho convicção de que se essa coletiva fosse na segunda-feira passada, seria diferente. Agora, passou uma semana. Passou uma semana e a gente tem que olhar pro passado, e o passado é muito maior do que Só que nessa semana o Grêmio não saiu da zona de rebaixamento e nem resolveu a sua vida no Campeonato Brasileiro. E acho mais, e vou repetir o que a gente falou aqui no dia da demissão. Esse assunto vai voltar à tona quando o Grêmio sair. Quando o Grêmio sair, e vai sair, o Grêmio não vai cair, não tem... O Grêmio vai lutar. Vai chegar na frente do Inter? Vai chegar na frente do Inter. Hã? Vai chegar na frente do Inter. Já disse, senhor, o que é que tu quer que eu repita? Não, 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 tem que ter psicotécnico pra fazer isso no Grêmio. Isso, pode rir. É de nope, é de nope. Foca aí, vai, vai, rir, 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 rir. O Baldasso... Quero risadas. O Baldasso, ele tava falando do Edenilson, o Grêmio vai chegar... O Grêmio vai chegar, o Grêmio... Já li a tabela toda. Eu tava ouvindo um programa de rádio, né? Já li, eu já li. Era tudo que tava falando. Eu já li a tabela inteira. O Grêmio não só não cai, como chega na frente do Inter. Ah, César. O Grêmio não cai e chega na frente do Inter. Não cai e eu tô fechado contigo, tá? Não cai e eu tô fechado contigo, olha. É que daí tu estraga a primeira parte da tese, tu desmoraliza ela quando tu diz isso. Vocês estão, vocês estão... Primeiro que vocês... O Meneghete daqui é o único que defende que o Grêmio não vai cair. Então, por aí, vou tirar o Meneghete da crítica que eu vou fazer. Mas eu digo que não cai, não vai levar a lugar no início que não cai. Mas tu quer demitir o Filipão? Tu quer demitir o Filipão todo dia, tu vem aqui pra ver a campanha. O Filipão não vai deixar legado. O Baldasso lembra a cartilha todos os dias. Ah, porque o Grêmio vai jogar com 11 hoje. O Inter jogava com 11 em 2016 também. É, chuteira. Chuteira preta no centro da noite e em dia de chuva. Cartilha. É, o Grêmio jogava de meia e calção e o Inter também jogou em 2000. Então, todos os dias tem uma cartilha do Grêmio. Pois não tem uma coisa na cartilha do Inter que o Grêmio não tem. E o Baldasso não lembra dela. O Inter tinha um arrumbo financeiro e não conseguia pagar os caras. E o Grêmio tem um clube... Mentira! O Inter não só pagou os caras como o Inter ofereceu. O Fernando Carvalho ofereceu um bicho de 5 milhões de reais, faltando 5 rodadas. Todo mundo ganhou dinheiro lá. Todo mundo ganhou dinheiro, estava sobrando. Todo mundo, era na boca do caixa. Era na boca do caixa. Ô, Meneghetti! Hã? Fala. Não, só vou dizer o seguinte. Apostar... O César está dizendo que o Grêmio chega na frente do Inter do Brasileiro. Apostar eu não aposto mais. Isso que o ano passado apostaram e pagaram até hoje. Mas eu quero... Eu vou dizer o seguinte. Se o Grêmio chegar na frente do Inter do Brasileiro, eu entro no programa Donos da Bola do dia seguinte, dançando igual a Carmen Miranda, no outro dia, se isso acontecer. Carmen Miranda. Que maravilha! Vai fazer isso. Falando em avó, César! Vai fazer isso. Vai dançar que nem a Carmen Miranda, tu não vai conseguir. Mas tu vai entrar fardado como a Carmen Miranda aqui, e CCD não vai falar uma palavra, só vai botar o seu óculos. Ô, César, ô, César, se tu apostar com baldaço... Eu já pedi para o Cássio da KTO... Falando nisso, tu não... A gente recebeu uma mensagem do Cássio. Eu já pedi para o Cássio da KTO botar essa aposta e vocês vão... Quem chega na frente? Quem chega na frente, Grêmio, eu entro lá, já pedi para botar. Já liguei para o Cássio e já pedi. Cássio, o negócio é o seguinte, tá, Cássio? Cássio da KTO, o negócio é o seguinte. Nós vamos abrir o conflito, CCD versus baldaço, tá? E eu vou ganhar, porque nós não estamos muito bem, eu e tu. Eu e a KTO, porque eu joguei muito no Grêmio no primeiro turno e eu não sabia que a combinação era melhorar no segundo turno. Que vai fazer um segundo turno legal. Legal, vai fazer um segundo turno legal, lembrando que... Tem uma aposta...